Estus Estas Istas Istas Istus Ai como eu odeio esse merda Yous Isso vai ser horrível Nossa, e agora? Action Action Essa porta é uma desacrada Ai Action Me ouve amor Vocês querem saber o que a gente tava entendendo? Ele tava entendendo Ass Action Vai se fuder porra Vai ser muito difícil de entrar na porta falando a pronuncia perfeita de action Roll Que bom que tu não ouviu Action Tem que falar sem entonação nenhuma mano Roll Use Ai Action Nice pra caralho Nice pra caralho Roll Attack Não quer né? Use 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 Obrigado Attack 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 É gente Infelizmente Com voz Não rola Mata no soco Vai demorar um pouquinho isso aqui boys Dá um socão Queres? Soco de nove de vida aí pra ti Quer outro? Tem mais Nossa não devia Gute Gute Socão na cara Vagabundo 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 Socão no cu porra Ai Fiquei preso num chute Já era gente Já era gente O sonho morreu Porra Queria chegar na segunda forma dele pelo menos Quase me taquei Corre Tem agora numa versão treinada meu chapa Só porradão Caralho arrombado Primeira vez que faz isso em meses Só porradão gostoso Gracioso Glamorosa Rainha do funk Poderosa Não Fudeu Ui Vamos mais uma vai Última tentativa Nossa A segunda fase dele parece ser mais fácil do que a primeira mano Mas o dano dela é mais absurdo Olha o chute de merda Nossa me fodi Esse ataque dele ai é filha da puta Derruba ele do barranco? Eu acho que não da Ou uma ultima de respeito né mano Eu acho que enquanto eu começar fazendo isso não vai ser de respeito nunca Agora que eu to pensando se era pra fazer isso eu devia ter perdido um personagem Que pelo menos tivesse mais força né E não um cavaleiro comum Minha defesa eu também não achei que vai fazer isso né Yeah Nossa morri 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 Jogar de soco sem arma de soco é meio estúpido Podem ver que esse cara é meio louco Ele não passa muito bem na cabeça Esse filha da puta Do Gungir Arrombado do caralho Ele tem 95 mil ataques consecutivos O insano da porra Gungir Quantos minutos de batalha é isso aqui hein? Quem tem alguma ideia? Desse jeito acho que é zero Já ta acabando inclusive se eu jogar daquele jeito ali Ahn Nossa Que filha da puta Eu tava com o escudo puxado Nunca achei que aquilo ali ia pegar Caralho Meu roll mano Nossa fodeu Agora fodeu Não posso nem perder vida na segunda forma dele Se eu chegar lá Que agora já Já não ta muito aparentando uma realidade Infelizmente vou ter que usar esse momento pra tomar um Essos Porque ficou foda Ohhh Foda Não vou me liguei Fiz o que os jovens chamam de trollar Foda 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 Tchau, tchau. 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 Tá lá, pronto. Queria um fim um pouco mais interessante. Saiu o fim mais interessante. Agora eu vou almoçar. E é nóis. Valeu. Nunca mais eu vou fazer esse desafio assim ó. Fui gente, valeu. Tchau.